Via, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o nosso povo, nós precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem e nem ensinassem em nome de Emmanuel. Mas Pedro e João responderam. Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Oh Deus! Oh Deus! Por que me abandonaste?